Oi pessoal, tudo bom? Vim aqui agradecer e fazer um convite. Primeiro agradecer a participação de quem está respondendo a pesquisa que eu soltei, ainda está valendo, podem responder. Então um agradecimento muito grande a todos que estão participando e me ajudando a divulgar a pesquisa para que eu conheça melhor o público. Já estou bolando umas coisas legais em decorrência dessa pesquisa, com o resultado que eu estou vendo. E principalmente se vocês conhecerem pessoas que não sabem fazer crochê. Gente, está chegando o dia do lançamento do curso, é dia 3 de maio, é um curso especial, muito bem bolado, caprichei que vocês não têm noção. Fiz com todo amor, toda dedicação, é uma situação diferente que eu vou explicar direitinho para vocês. No dia 3 de maio eu ainda não posso dar maiores informações porque eu estou dependendo só de alguns detalhezinhos da plataforma, mas o curso está pronto e dia 3 de maio é o nosso dia, vamos lançar esse curso. E qual que é a oportunidade, né? Eu adoro dar presente, gente, adoro receber e adoro dar presente. Então, o que eu ofereço a vocês, né? Para o pessoal que já faz, que está no nível avançado, intermediário, me acompanha há muito tempo, eu não podia deixar de lado, né? Então, eu consigo os patrocinadores, que eu vou colocar no final para vocês verem. Então, é Barbantes do Bom, Line Paper e Estilotec. Gente, está uma festa o sorteio. Tem muita gente que está feliz. Eu criei algumas regras que deixou também todos felizes, acharam que foi justo, né? As regras que estão aqui abaixo da descrição do vídeo, junto com o link da pesquisa. Então, o que acontece, gente? Me ajudem a divulgar. Nós estamos com uma média de audiência de 100 pessoas, né? Na live de ontem, batemos 100 pessoas ao vivo, né? Me ajudem a subir um pouquinho aí esse número. Vamos divulgar, pedir para as pessoas participarem, que se chegar no número que eu gostaria, né? Que chegasse o bem próximo dele, eu vou fazer o sorteio extra. Ah, vou fazer o sorteio extra, gente! Vou fazer o sorteio extra se nós alcançarmos mais de 100. Aí, depois, eu vou dar o parâmetro para vocês qual que é o número que eu tenho em mente para fazer o sorteio. Se chegar perto, vocês sabem como é que é Tia Graça, né? Tia Graça não quer saber. Ah, chegou quase aí, então eu vou dar o presente. Pronto! Então, assim, me ajudem a passarmos de 100 pessoas ao vivo para que eu possa fazer o sorteio extra. E não esqueça, gente, talvez você não precise desse curso que eu vou lançar. Mas tem muita gente que você conhece que está sofrendo para aprender, né? E o que eu fiz desse curso, gente? Eu não fiz propaganda enganosa. Nós vamos aprender crochê do beabá certinho, como que começa, como que acaba, para que você tenha capacidade de chegar no ponto de um crochê nível avançado. Tudo tem um começo, tá? E nesse curso eu fiz o começo do jeito Tia Graça de ser. Tudo bem explicado, detalhadinho. Então, me ajudem a divulgar. No começo da live eu falo o número que eu tenho pretensão de chegar aqui, ajuda muito na audiência do canal. E eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar e conseguir participar dos sorteios. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de todos e aguardo você hoje às 20 horas. Até já! Até lá, né? Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!